Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A lei do feminicídio agrava a pena nos crimes de violência contra a mulher. Farmácia Popular possui remédios com até 90% de desconto. Qualidade no transporte público pode melhorar o trânsito em Belém. Avenida Augusto Montenegro tem trânsito alterado. O uso de repelentes para combater o Zika vírus. Belém, 400 anos. Vamos conhecer o Palácio Antônio Lemos. Hoje é quinta-feira, 17 de dezembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de um instrumento de proteção aos direitos e a integridade das mulheres. A intenção é protegê-la no ambiente doméstico. A lei 13.104 de 2015 entrou em vigor no dia 10 de março e classifica como crime hediondo o assassinato de mulheres em decorrência de violência doméstica e discriminação de gênero. Ela entrou em vigor para qualificar os homicídios praticados contra mulheres em razão da sua condição de sexo feminino. A própria lei, ela explica o que vem a ser essa condição de sexo feminino, definindo que são os crimes ocorridos na unidade doméstica e familiar e também as praticadas em razão de menosprezo ou discriminação contra a mulher. A nova lei modifica o Código Penal para introduzir um novo crime e complementa a lei Maria da Penha que entrou em vigor em 2006, destinada a combater a violência doméstica e de gênero. Então, a lei do feminicídio, ela veio justamente ao encontro da lei Maria da Penha, definindo aquilo que nós chamamos de ação discriminatória positiva, ou seja, atingindo aquelas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade e corrigindo essa distorção, não em relação do sexo em si, mas questões de gênero, que nós sabemos que o conceito gênero, ele é um termo muito mais abrangente do que a questão biológica, que é o sexo. O gênero, ele atinge fatores sociais, econômicos, culturais. O que trouxe à tona a discussão sobre a nova lei foi um crime ocorrido recentemente no município de Ananindeua, no estado do Pará. Infelizmente, um caso de homicídio nessas condições, em que o agressor, ele foi autuado em flagrante delito e já é indiciado pelo artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5º, que nada mais é do que a definição do feminicídio. A lei busca diminuir a violência doméstica. Para isso, a pena do crime é de 12 a 30 anos de prisão. Ele pode ser condenado hoje pelo simples fato de ter praticado o homicídio nessas condições, tá, do feminicídio, tá, a uma pena de 12 a 30 anos. Antes da lei do feminicídio, se não tivesse uma outra qualificadora, essa pessoa poderia ser condenada a um homicídio simples, que aí sim é uma pena de 6 a 20 anos. Há a possibilidade de agravar a pena em outros casos. A lei, ela prevê ainda algumas circunstâncias de aumento de pena, ou seja, além dela tornar o crime qualificado, já atribui uma pena maior ao crime de homicídio. Também são previstos alguns casos de um aumento maior ainda da pena. E aí nós temos o homicídio praticado contra as mulheres logo após o parto, três meses, até três meses logo após o parto, contra gestantes, contra as mulheres menores de 14 anos e maiores de 60 anos, ou deficientes físicas. É importante ressaltar também que nem todo homicídio praticado contra mulheres se enquadra na nova lei. Ele vai ter que ocorrer dentro do âmbito da unidade doméstica e familiar, ou em razão de menosprezo e discriminação à mulher. Para garantir a investigação, as pessoas devem procurar as delegacias especializadas e fazer a ocorrência. No estado do Pará, em razão de nós termos uma delegacia também especializada em crimes de homicídio, que tem uma maior estrutura para investigar tais casos, ficou estabelecido que os feminicídios também seriam investigados pela divisão de homicídios, em conjunto com a delegacia da mulher. Quem não consegue viver sem as mídias sociais tem um grande problema nestes dois dias. As operadoras de telefonia móvel do Brasil foram intimadas pela justiça a bloquear o aplicativo de mensagem WhatsApp em todo o país por 48 horas. A medida já está em vigor. Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, a decisão partiu da primeira vara criminal de São Bernardo do Campo e corre em segredo de justiça em uma ação criminal. E segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, o WhatsApp não atendeu a uma determinação judicial. E agora vamos falar de saúde. Pessoas que precisam tomar remédios regulamente estão sempre à procura do preço mais barato. Uma das alternativas é comprar na Farmácia Popular, um programa do Ministério da Saúde que existe em Belém desde 2009 e oferta medicamentos com até 90% de desconto. O programa Farmácia Popular do Brasil foi criado pelo governo federal com o intuito de ampliar o acesso da população a medicamentos mais em conta. Nas farmácias populares estão disponíveis medicamentos para os mais variados problemas de saúde, inclusive a gratuidade de remédios para pacientes que tenham diabetes, hipertensão ou asma. A importância desse programa é que vem viabilizar uma melhora para a população mais carente da periferia e também desafogar o atendimento nas unidades de saúde. Enquanto que, por exemplo, na unidade de saúde o paciente vai com a receita e pega o medicamento apenas para um mês. Enquanto que na farmácia popular essa receita dele vale para quatro meses. Então, desafoga o atendimento dos médicos na unidade de saúde. Todo paciente que deseja adquirir algum remédio nas farmácias populares devem seguir alguns critérios. O paciente para se habilitar a pegar a medicação gratuita, ele tem que comparecer aqui, a pessoa mesmo, proprietária da receita, tem que comparecer, menino do CPF, identidade e a receita atualizada, com o nome da pessoa, tudo certinho. Em Belém, há oito farmácias populares, sendo duas no distrito de Mosqueiro e uma em Coraci. Segundo este farmacêutico, a divulgação do programa da farmácia popular deve ser expandida. Na minha opinião, eu acho que ainda deveria ter uma divulgação melhor, porque tem pessoas que chegam, eu não sabia que a farmácia era aqui e tal. E a gente orienta para elas passarem para outras pacientes. Então, assim, muitas pessoas também confundem a farmácia do trabalhador com a farmácia popular do Brasil. Então, isso aí, a farmácia popular do Brasil, ela tem o logotipo do Ministério da Saúde e é totalmente voltada para o atendimento do povo carente. Porque os medicamentos são praticamente 90% de uma farmácia privada. Quem utiliza a farmácia popular para a compra dos seus medicamentos gosta do serviço. Porque eu acho o medicamento bom e mais barato. Esse é o meu prazo que eu tomo gastrite, na farmácia, na outra farmácia é muito caro. E aqui eu compro bem mais barato. E você pode enviar fotos para homenagear Belém em seus 400 anos. Envie para nós fotos de locais aqui de Belém que você gosta e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda segunda e sexta-feira. Nosso WhatsApp é o 98802-3444. E agora vamos falar do transporte público. De acordo com o Denatran, no início deste ano, o Pará possuiu uma frota de 1.632.071 veículos. Hoje, diariamente, são inseridos no trânsito paraense cerca de 200. Um dado preocupante que levanta discussões sobre a urgência da criação de políticas que melhorem o transporte público. Todos os dias, milhares de pessoas utilizam o transporte coletivo na região metropolitana de Belém. E a maior parte desses usuários acreditam que a qualidade dos ônibus deixa a desejar. É um absurdo esse preço porque a gente fica mais de meia hora. Tem ônibus que passa rápido, não atrasou. Mas tem linha aí que demora muito. Faltando muita coisa para melhorar. Muito mesmo. A passagem de ônibus aumentou de R$ 2,40 para R$ 2,70. Embutido nesse valor está o custo com a melhoria do transporte público. Mas a maioria dos ônibus que encontramos nesse trajeto estão desse jeito. Com rachaduras, chão e assentos sujos e muitos nem têm acessibilidade para pessoas com deficiência. Então, será que o valor da passagem condiz com a qualidade do serviço oferecido à população? O preço da passagem só aumenta, mas a insegurança e a qualidade dos transportes coletivos continua precária. Ou seja, não compensa o valor que é estipulado. Para quem mora distante, outro problema é com relação a pouca frota. Os ônibus lotados, pouca frota de ônibus em Belém. Então, atrasa constantemente com o disco com a realidade desse aumento. Seu Benedito mora em Teresina e compara os transportes das duas cidades. Eu não moro em Teresina. Lá é diferente? 2,10. 2,10 a passagem. Como é a condição dos ônibus? Em pé não. Seu senhor está sentadinho. O senhor está sentado. Aqui em Belém, senhor, é um sofrimento aqui. E ainda falando em transporte público, em Rio Branco, as passagens de ônibus sofreram reajuste de até 9%. Tamela Almeida tem mais informações. As passagens eletrônicas inteiras passam agora a ser cobradas a 3 reais. Um reajuste que chega a 9%. As passagens dos estudantes não sofrerão modificações. Esta é a segunda vez em um ano que as passagens sofrem reajustes. O novo valor começa a ser cobrado a partir deste sábado, dia 19. Tamela Almeida, Paro Nazaré Notícias. E vamos continuar a falar de trânsito que na Avenida Augusto Montenegro, aqui em Belém, sofreu novas alterações esta semana. A partir de agora, o tráfego de veículos em dois pontos da avenida será desviado por obras do BRT. De acordo com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, o motivo do desvio é o avanço das obras do BRT. O primeiro desvio acontece em frente ao estádio do Mlangueirão, no sentido centro. Os carros terão de acessar o trecho do BRT para seguir para o centro da cidade. Para embarque e desembarque de coletivos, haverá paradas de ônibus em frente ao Planetário, Conjunto Natalha Lins e Condomínio Fit. O segundo desvio acontece em frente ao Vale da Benção. Os condutores de veículos devem seguir pelo trecho do BRT até as proximidades da Rua da Marinha. E você acompanha ainda nesta edição o uso de repelentes para combater a Zika vírus. Belém, 400 anos. Vamos conhecer o Palácio Antônio Lemos. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre os casos de dengue, Zika vírus e chikungunya, que apresentaram crescimento nos últimos meses. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde informam que 199 municípios estão em situação de risco e 665 em alerta por todo o país e o uso de repelentes é uma das formas de evitar o contágio da doença. Nossa equipe de reportagem conversou com o dermatologista para saber melhor a forma de utilizá-lo. O país inteiro volta os olhares para os grandes casos de dengue, chikungunya e zika vírus, que estão cada vez mais crescentes. O principal transmissor é o Aedes aegypti. E a melhor forma de combater esses e os demais mosquitos e insetos é o uso de repelentes. Como nós vivemos num país aqui que tem muita planta, muita coisa, muitos bichinhos, carapanã, etc., precisa porque esses germes aí são capazes de produzir doença, de transmitir doença. Então, basicamente, além da picada, tem gente que é alérgica e dá muita doença também pela picada, a transmissibilidade de algumas doenças são coisas graves, então, de maneira que a gente precisa ter noções de como se proteger. Os repelentes devem ser usados em áreas expostas aos mosquitos, mas muitas pessoas o utilizam de forma equivocada. O dermatologista ensina algumas dicas antes da aplicação. O primeiro passo é você escolher qual é o repelente que você vai usar. Então, você vê que tem os repelentes para criança e tem os repelentes para os indivíduos adultos. É importante isso porque as proporções das substâncias básicas, elas são diferentes para uma criança e para um indivíduo adulto. Então, esse é o primeiro passo. A fórmula deles, você tem gel, tem spray, tem cremes, você escolhe de acordo com a necessidade, o seu tipo de pele, você escolhe. E realmente faz a sua aplicação. Agora, também é importante que a gente lembre aqui que existem repelentes que têm... Quando você aplica o repelente, ele tem tempo de validade, digamos, na pele. O tempo que ele fica lá para produzir o efeito de ser um repelir os insetos. Então, tem uns que você passa e precisa reaplicar cada duas horas, a cada três horas. E outros que são realmente mais duradoura a sua permanência na pele. Portanto, você tem que escolher esses de acordo com essas necessidades. O repelente pode ser usado em qualquer pessoa, menos em crianças inferiores a um ano. Então, isso aí é radical, porque realmente a absorção das substâncias pode ser prejudicial. Dos seis meses em diante, existem aqueles que são próprios para a criança. Você vê isso na própria bula, na indicação de quem vai fazer, a aplicação de quem vai receitar o seu repelente. A fórmula também, se é um creme, se é um spray, se é um gel. Outra coisa que é importante, principalmente em crianças, você vai passar o repelente no rosto. Então, precisa cuidado em torno da boca, em torno do nariz, em torno dos olhos. A criança precisa de um cuidado especial, porque, por exemplo, nas mãos índias da criança, a criança pode pegar aquilo e levar para o olho, etc. Então, tem que ter muito cuidado quando for fazer a aplicação. O uso excessivo pode gerar danos à saúde. Interessante isso, porque a aplicação tem uma quantidade. Você não pode, às vezes, a gente vê que o pensamento de que você coloque muito mais repelente, ele teria muito maior ação, isso não existe. O repelente, quando você passa, ele faz uma, como dizem, uma nuvem em cima da pele e aquilo repelhe que o parasito esteja lá. Então, não há necessidade de muita coisa. Então, às vezes, você coloca em excesso, você pode ter reações alérgicas, graves, nesse caso, é preciso remover rapidamente, procurar um local para ser atendido, mas é que o excesso não pode. De janeiro a outubro de 2015, Belém registrou 1.140 casos confirmados de dengue e 26 casos do zika vírus. Um levantamento realizado em todo o estado do Pará mostrou que 10 municípios estão em situação de risco de surto, entre eles, Medicilândia e São Félix do Xingu. Os casos poderão diminuir se a população, além de usar os repelentes, também adotarem atitudes básicas. Toda a população tem que ter responsabilidade de tentar evitar que o mosquito esteja lá, que esteja lá se reproduzindo. Então, aquelas medidas todas, por exemplo, não deixe águas paradas, procure retirar isso, está entendendo? Os criadores desses parasitas aí também têm que ser olhados para você também, contribuir para que ele não se reproduza. Isso é fundamental, isso é importante. Termina este final de semana o prazo para que os municípios de Marituba e Parauapebas realizem o recadastramento biométrico. Cerca de 80% do público-alvo já atendeu ao chamado da Justiça Eleitoral e quem for se recadastrar precisa levar um documento oficial com foto e o comprovante de residência atualizado. Quem não se regularizar junto ao TRE pode ter o CPF suspenso. Os dois municípios estão entre as 23 cidades paraenses que já incorporaram a votação biométrica, na qual a identificação é feita pelas digitais de cada eleitor. A mudança já deve valer para as eleições municipais de 2016. Segundo os dados divulgados pelo IDC Brasil, o mercado de smartphones sofreu queda pelo segundo trimestre consecutivo deste ano. Até pouco tempo atrás, os brasileiros trocavam de aparelho celular a cada um ano e meio. Agora leva em torno de dois anos. Segundo a Empresa de Inteligência de Mercado e Consultoria nas Indústrias de Tecnologia da Informação, Telecomunicações e Mercado de Consumo em Massa de Tecnologia do Brasil, em julho a setembro deste ano, aproximadamente 10 milhões de celulares foram vendidos, representando uma queda de 25% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em 2014, o gasto médio na compra de um smartphone era de R$ 678, este ano chegou a R$ 925. Uma das razões para a queda nas vendas são questões relacionadas à alta do dólar e do baixo desempenho da economia. Em Manaus, os horários dos transportes públicos serão ampliados a uma hora a mais neste final de ano. Quem tem mais informações é Tâmela Almeida. De acordo com a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, a medida visa atender a grande demanda de consumidores neste período de final do ano. A última viagem, que saía meia-noite, passa agora a sair uma hora da manhã do terminal da Amatriz. As linhas de ônibus que partem dos terminais de integração T3, T4 e T5 também vão cumprir o horário estendido, porém poderão sair da garagem somente quando o último ônibus chegar do bairro centro. Tâmela Almeida, Paro Nazaré Notícias. E agora vamos falar de um alimento muito apreciado pelo paraense, a carne de caranguejo. O Ministério Público do Pará havia proibido a comercialização por falta de condições higiênico-sanitárias. Aqui em Belém, uma empresa criou um novo método e adotou a carne de caranguejo em conserva para dar mais qualidade ao produto. O caranguejo é um dos produtos mais comercializados, principalmente no Pará, onde há uma grande produção do crustáceo. Esta empresa recebe cerca de 150 quilos de massa a cada dois dias e produz mil enlatados por dia. A ideia de fazer a conserva partiu de um contratempo do proprietário. Ao comprar a massa de caranguejo congelada em um supermercado e durante o transporte do supermercado para a minha residência, eu acabei perdendo esse produto porque ele descongelou e acabou estragando. Aí, como nós já tínhamos um certo tempo no mercado, com outros produtos enlatados também, surgiu a ideia. Por que não também envasarmos o caranguejo enlatado para que a gente possa ter uma garantia maior de transporte e consumir o produto realmente como a gente pretende e onde a gente quiser também? Então, daí surgiu a ideia. O grande diferencial do meu produto é justamente o frescor que permanece ao ser enlatado. Quando o produto é enlatado, ele passa por condições de temperatura e pressão que garantem o frescor do produto. Ou seja, depois de seis meses de produto enlatado, um ano de produto enlatado, ele permanece com o mesmo sabor, textura e frescor, como se o caranguejo tivesse sido retirado naquele momento. A carne de caranguejo em conserva sai direto desta fábrica para o consumo, podendo ser utilizada em diversos pratos tipos. Mas, por enquanto, esta carne só pode ser comercializada aqui no Estado, segundo a lei de produtos artesanais. A lei da artesanal foi criada inicialmente justamente pela questão do queijo do Marajó. Existia uma necessidade de regulamentar uma empresa, orientar o produtor para que produzisse o queijo do Marajó de uma maneira muito boa. Então, foi criado daí e pegando esse gancho do artesanal, já vieram outras empresas de pescado, agora eu também com a massa do caranguejo, também estou no artesanal. Por ser uma lei regional, então inicialmente vamos poder vender somente para dentro do Estado. Então, estamos com um projeto aí de conseguirmos outro registro para que possa divulgar o produto para o resto do país. O tempo de produção é de aproximadamente 45 minutos e depois fica em quarentena para sair em circulação. Inicialmente o processo é o cozimento e tempero do produto, o caranguejo é cozido e levemente temperado. Após esse período ele é envasado a 100 graus, depois passa por um processo de exaustão e a lata então é fechada. E após esse fechamento da lata ele passa por um processo de esterilização, ao qual ele é submetido a uma pressão de 30 polegadas de mercúrio e a 125 graus por 30 minutos. Após esse período de esterilização, a lata é resfriada e fica em quarentena. Então permanece por 40 dias em repouso para que seja garantido justamente que a lata foi fechada corretamente, que o produto não teve nenhum tipo de contaminação no produto. Então após esse período de 40 dias que nós distribuímos para os nossos consumidores. A partir do mês de maio o produto estará disponível nos supermercados. O produto é sem conservante e a duração é de um ano. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Parintins, no estado do Amazonas, a previsão é que o sol apareça entre nuvens, sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima chega aos 28 graus e a máxima chega aos 36 graus Celsius. Em Alenquê, no oeste paraense, o sol aparece entre nuvens com previsão de chuvisco. A mínima será de 26 graus e máxima 35. Já no município de Curuçá, também no Pará, o tempo deve estar encoberto com pancadas de chuva. A temperatura mínima chegará a 26 graus com máxima de 30 graus Celsius. No Pará está sendo investigada a possível relação de três casos de microcefalia ao vírus Zika. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, o Pará e outros cinco estados, Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, foram notificados com novos casos suspeitos da microcefalia em investigação. 2.165 casos. Deste total, há uma morte confirmada. O Ministério da Saúde está trabalhando no fortalecimento do diagnóstico para o vírus Zika. 18 laboratórios já estão capacitados, sendo 13 centrais e 5 de referência. O teste para a confirmação do vírus Zika deve ser feito de preferência nos primeiros cinco dias de manifestação dos sintomas. A circulação do vírus é confirmada por meio de teste PCR com a tecnologia de biologia molecular. A partir da confirmação, outros diagnósticos são feitos clinicamente por avaliação médica dos sintomas. Os consumidores de energia elétrica com faturas em atraso podem receber até 100% de desconto no estado de Rondônia. A ação permite a negociação, parcelamento e o reparcelamento de débitos anteriores negociados e não pagos. Com os descontos oferecidos pela Eletrobras, distribuidora de Rondônia, o consumidor tem a opção de pagar o débito à vista ou parcelado. De acordo com a negociação e forma de pagamento, o desconto pode variar. Em pagamento à vista, o desconto pode chegar a 100%. Em conta ao reparcelamento de dívidas, o desconto é de 50%. A exigência é que o consumidor que fizer o reparcelamento da dívida pague no mínimo 30% do valor referente, além de juros de 0,5%. A ação começou durante essa semana e vai até o dia 15 de janeiro do ano que vem. Para maiores informações, entre em contato com a central de atendimento da distribuidora através do número 0800-647-0120. E agora uma novidade para a educação no estado do Pará. A Escola Estadual Pinto Marques, localizada no bairro de Nazaré, aqui em Belém, funcionará a partir de 2016 nos três turnos exclusivamente para o ensino fundamental. No período da manhã, as aulas serão para as turmas do quinto ao nono ano. O período da tarde funcionará para terceira e quarta etapas, com aulas para jovens e adultos. Já pela parte da noite, as vagas serão para as turmas de primeira a quarta etapa, também com a educação de jovens e adultos. Os interessados devem procurar a escola a partir de janeiro e em qualquer turno entre os horários de 7h30 da manhã às 8h30 da noite. Informações pelo telefone 3222-7624. O Emopa está convocando a população paraense para doar sangue neste final de ano, visando manter o estoque regular para atender a demanda que costuma aumentar neste período. Em função da proximidade das festas de fim de ano, o estoque de sangue da Fundação Emopa está em declínio, com redução de 20% das coletas, em comparação ao mesmo período do ano passado. Ao longo deste ano, foram realizadas 17 campanhas externas, constituições parceiras, com média de 134 comparecimentos voluntários. Neste fim de ano, o funcionamento segue normal, exceto nos dias 25 e 1º de janeiro de 2016, quando Emopa não abre. Nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro, o atendimento é das 7h30 às 13h. Podem doar sangue pessoas com boa saúde e idade entre 16 e 69 anos. Menor de 18 anos doa somente com autorização dos pais ou responsáveis. É preciso pesar acima de 50 quilos e portar documento de identidade original com foto. Não precisa estar em jejum. O homem pode doar a cada dois meses e a mulher a cada três meses. A Fundação Cultural do Pará lançou esta semana o concurso Pauta Livre, que seleciona várias propostas de atividades artístico-culturais em diversas formas. O edital faz parte do programa de incentivo à arte e à leitura. Tamela Almeida tem mais informações. O concurso vai selecionar várias formas de espetáculos, entre eles shows e exposições apresentadas pelos mais diversos artistas. O processo seletivo acontece em três etapas e os períodos de inscrições seguem até o dia 28 de janeiro de 2016. Para mais informações e também ter acesso ao edital completo, é só entrar no site da Fundação Cultural do Pará. Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. Na reportagem que finaliza o Nazaré Notícias de hoje, vamos conhecer um dos espaços que compõem a memória do povo paraense. O Palácio Antônio Lemos é uma das edificações que mantém até hoje a sua primeira função pública. Localizado no bairro da Cidade Velha, no centro histórico da capital paraense, entre as praças Felipe Patrone e Dom Pedro II, o palácio é tombado pelas esferas federal, estadual e municipal. Hoje é um dos raros patrimônios edificados que mantém sua função pública original. O Palácio Antônio Lemos foi construído no século XIX para ser a sede do poder municipal. O prédio cedia o gabinete do prefeito de Belém, a Coordenadoria de Comunicação Social e o Museu de Arte de Belém. As coleções vieram da Pinacoteca Municipal e do próprio museu criado em 1991. São obras europeias e brasileiras que referem o período áureo da borracha, com peças do mobiliário brasileiro, objetos de interior e esculturas. As salas para exposições homenageiam artistas que possuem obras no museu. No MAD ainda encontramos o Auditório para a Solenidade, uma biblioteca especializada em artes visuais e ação educativa. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho